Olá pessoal, é com muito prazer que eu vou participar desta ação bacana do Diário de Santa Maria. Na feira do livro deste ano, a Geladeiroteca, eu vou doar alguns livros do meu pequeno acervo, que é composto 30% por escritores aqui da nossa cidade. E com certeza terei o prazer de autografar um, embora já esteja autografado pelo próprio autor. A obra do meu amigo Alfeu Scalcon chama-se Garimpo de Ouro no Rio Madeira, de Santa Maria para a Selva Amazônica. Uma aventura vivida por ele próprio e narrada com simplicidade, mostrando um Brasil ainda não suficientemente conhecido por nós. Um país rico, humano e, por que não dizer injusto, lamentavelmente, tão distante dos nossos proclamados ideais de integração, patriotismo e liberdade. Eu espero que vocês gostem. Vamos à feira! Legenda Adriana Zanotto